Tá aí, Fabião, finalizado aí o desafio aí, mano. Ah, velho, você é louco, cara, você é louco. Nem no desafio pro gol você não consegue não se estressar com esse jogo, tá ligado? E aí aparece uma pá de Loki falando bosta, tá ligado? Você é doido, cara. Mas é isso aí, mano, desafio tá concluído. A Konami, sinceramente, cara, eu acho que se não lançar essa merda depois da terceira campanha desse lixo aí, ó, já era, cara. Pode fechar as portas aqui, já era, sabe? Já era pra esse jogo, já deu, sabe, mano? O nível de pessoas que tá jogando isso aqui, cara, beira o cuno do absurdo. Joguei contra dois caras de PS5, dois caras de PS5. O cara simplesmente foi lá no final da partida, o jogo 5x2, já com o desafio 2 concluído, que foi esse aqui, ó, ó, foi esse aqui, ó, né? O cidadão foi lá e simplesmente puxou o cabo, tá ligado? Esse cara de Bélgica aí, ó, esse cara de Bélgica simples, não, de França, na verdade. O cara de França, perdendo de 5x2, puxou o cabo, voltou pra 3x0. Eu tive que fazer outro jogo, outro desafio, tá ligado? E aí as pessoas que vêm assistir a live, não entendem a crítica, né? Perder faz parte da vida, perder é normal. Quem tá falando de perder, mano? Eu tô querendo jogar. Eu não quero saber se eu vou perder ou se eu vou ganhar ou se eu vou empatar. Eu só quero jogar. E outro, o desafio é por gol, sabe? Então humanamente é impossível jogar parada. O jogador tá setado, não dá bote. Só que o adversário joga e você não. Será por quê, mano? Uau! Que legal. Será por quê que o cara consegue jogar, né, mano? E você não? Ah, porque o cara é bom, né, mano? Ah, o controle dele é diferenciado. Ah, entendi. Então tá explicado, então. Isso aí, mano. Então não tem o que falar, tá ligado? Debater ou colocar, sei lá, pingos no i, sei lá. Quando ele já era, mano. Uma empresa incompetente do caralho que não bota nem a cara pra dar satisfação pra quem é fã dessa porra desse jogo dela, cara. Sabe? Os vagabundos tão fazendo o que quer dentro do jogo dela, mano. Sabe? Os caras tão fazendo o que quer dentro do joguinho, mano. Sabe? Os caras tão esculachando geral. Sabe? Os caras tão esculhambando a parada. Sabe? E ninguém toma providência. Ninguém pune ninguém. Ninguém bane ninguém. Ninguém dá um castigo nem ninguém. Ninguém aparece pra falar nada da Konami. Ó, tamo fazendo isso. Tamo testando aquilo. Ó, é o seguinte. O jogo... Em alguns desafios vai acontecer isso. Vai acontecer aquilo. Você vai conseguir marcar melhor. Você vai conseguir atacar melhor. Sabe, mano? O que mais me impressiona é ver o cidadão conseguir jogar na moral e tu não. É o mesmo videogame. É o mesmo jogo, mano. É a mesma... Quer dizer, às vezes a internet já tem melhor. E já ficou provado que essa bosta é servidor, cara. Falo sério, mano. Mas de boa. Tá aí, Fabião. O desabafo é esse aí. Vamos que vamos. Segue a vida e vamos que vamos. Deixa os caras achar aí que joga pra caralho. Compra seu PS5 e vem jogar o jogo. E na hora de... Pra avacalhar uma live. Parabéns aí. Tamo junto. Deixa eu pegar uma cerveja ali que eu ganho mais, né? Pra avacalhar uma live. Pra avacalhar uma live.